No passado remoto surgiu Junto ao Norte e Pará no Brasil Na estrada de ferro bragança O voado de grande esperança Que através da união conquistou Esta terra de grande valor Tem de solo ostentante do fruto ananim E almejante de glória sem fim Salve esta terra que é firme e muito forte Força, progresso, orgulho do norte Ananim deu a teu lume fabril Reluz em todo o Brasil Tendo seu ponte quase central Teu domínio era da capital Coviçada foi a tua grandeza Tua força e tua riqueza Mas teus filhos lutaram então Pra conquista de libertação E este pago de apago e do fruto ananim Altivou-se a glória sem fim Salve esta terra que é firme e muito forte Força, progresso, orgulho do norte Ananim deu a teu lume fabril Reluz em todo o Brasil Em teu colo ostentas a paz Polidência e madeira eficaz Desde outrora o sítio curtume Revelaram o fulgor de teu lume Em tuas meias sempre há de sentir O pulsar coração a guarir Em tua alma a graça, a glória sem fim E o cantar de teu povo assim Salve esta terra que é firme e muito forte Força, progresso, orgulho do norte Ananim deu a teu lume fabril Reluz em todo o Brasil E orem E orem E o irm E orem E ou E orem E orem Se inscreva.